Quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele Mas ontem quem não tem flow de fé, quem não tem flow de fé, quem não tem flow de fé E olha lá meu parceiro, é o pai que o hunk tá na frente Mas tá tranquilo, freestyle atraente, mas tá tranquilo, freestyle é corrente E eu quebro todas elas, várias fitas na mente Ontem pensei, foi numa favela, que eu não colava ultimamente Mas tá tranquilo, seleção é o Brasil, seleção é o mengo, e o mengo é o meu grito Por isso que meu parceiro, tu não sabe, não acompanha Você pensa que o rap é você correr depois que você acertou a campanha Você é paqu, paquistanês, só que né mano, minha rima é sônica Que se foda, vou sempre dessa vez, que pai com o hunk demora a mesopotâmia Sabe né paixa, como que eu faço, por isso né mano, que eu tenho o meu grito Tô dominando, pois eu sou a praga, já é esbejada, que vem do Egito Sabe né parça, é o rap e eu beijo, eu trago do leito que tá vendo até nascer Independente de Gorro e o Nilo, hoje né mano, você vai morrer, você vai morrer Pode ter certeza, por isso né mano, manda improvisada Gorro e o Nilo, mato você, e depois as águas serão lavadas É porque você viaja pra caralho meu parceiro, meu parceiro Na verdade eu não vou morrer, vou pegar o metrô amanhã, acordo cedo, normal Mas você tá curtindo várias ombra, porque você é menino Tu acha que tu vai ganhar de um cara experiente, gritando, falando do Egito Sinceramente falando do Egito, tá vendo né paixa, que eu faço frio Pai currão pequeno e sempre menino, derrubando um gigante igual Davi Sabe né mano, como cê não faz, por isso farta, cê tá em aprovisação Que se foda igual Davi, e você de segunda divisão Segunda divisão meu parceiro, é uma coisa que cê não entende, porque teu freestyle não arrepia Enquanto você acha que tá demolindo o gigante, só numa historinha de bíblia Mas na moral, mas tá tranquilo irmão, falo pra tu agora arrepia Sabe o que é uma história bem melhor, eu conto pra minha filha, mudo bita Se não for fazer história de bíblia, não fico louco Se é pra derrubar gigante, eu roubei pomo de ouro Entenda como não pega, essa é a periferia Falo de bíblia, o que for, livro e pintologia Perfeito, 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 perfeito Infelizmente parceiro, é, no freestyle, você é um noia Quer pegar, pomo de olho, olho se liga, essa mamba não é grifinória Aí, no curtilombra com a minha cara desgraça Tá falando de porra de desenho, que curtiado Por isso né mano, tá vendo né parça, pai curran chega pra improvisar Enquanto esse cara é grifinória, pai curran tá vindo igual Salazar Sabe né parça, como cê não faz, por isso mano, cê já se fudeu Sou fiel, tipo Salatiel, pai curran sempre que já venceu Boteco, piqueira e igreja, todos precisamos de um milagre Todos precisamos de cerveja, e coisas que não param na quebrada Boteco, piqueira e igreja, todos precisamos de milagre Todos precisamos de cerveja, e vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O Samambaia quer o que? Sangue! Grita mais alto, aê! Sangue! E foi no meio das lágrimas, das omissões, e com certeza até do xalate Que eu atendi, que eu sou devastação, e também posso ser o garoto milagre Entenda né mano, como que eu faço, por isso né parça, rima não é prosa Se fala de Harry Potter, eu sou tipo o choro da Fênix, minha cura é milagrosa Entenda né mano, como você é fraco, por isso né mano, que você é um cuzão Hoje eu vou ganhar no terceiro, por isso né parça, vem recuperação Na verdade meu parceiro, vou explicar pra tu, mano, a Fênix não tá na Samambaia Só que voa nesse céu, meu parceiro é a Urubu, então fica bem tranquilo Mano, ó, mato você tranquilão, isso aqui é muita dicção, isso daqui é muita informação Cê não entende, na verdade mano, de 10 coisas que cê falou eu não entendi uma Cê falou uma farmácia, a pílula que eu não entendi eu usei e assuma E é isso, mas tá tranquilo, cê entendeu seu cuzão? Eu também não, então faz o seguinte, depois da batalha aperta na minha mão Entenda que a Fênix aqui também é rubro negra, por isso que cê tá fudido Que Pai Curran veio na rima carniceira, cê tá entendendo né mano, como que agora eu tiro desse espaço É urubu, Pai Curran é abutre, tô acabando com você e dominando o cangaço Mas e se você tá enganado, tá enganado? E eu vou falar, quem domina o cangaço não é o urubu, é o carcará Mas você é burro pra caralho, vai tomar no cu Cê não entende que essa chuva foi da manga e também do caju É o carcará, só que pra mim mano, você é um nóia É o carcará que tá a voar, enquanto você tá procurando o rastro de cobra Entenda mano, como cê é fraco, por isso parça já passa fome Enquanto isso cê já encontra, tá ligado pelo de lobisomem Na verdade meu parceiro, fica tranquilo, freestyle é massa Você não me cobra, por que que eu vou arrastar o rio de cobra? Não é inveja, não cobra, e caralho Nessa você deu sorte, porque falou um negócio esquisito que eu não posso responder Vá se fudir É porque não tem qualidade, muito menos qualificação Na rima improvisada e rima indireta Tá fudido né parça, é que o rastro de cobra Pai Curran abriu a câmera secreta Cê ainda né mano, como cê tá fudido Tá vendo né parça, improvisação Igual câmera e filme né mano, eu tô sempre vivendo numa grande ação A câmera secreta ô cuzão, na moral, vai tomar no cu A câmera secreta que alguém veio procurar por aqui era o cofre do Itaú Mas que que acontece mano, foi foda, depois chegou a tropa do choque O cara ainda tava no túnel e morreu três tiros da bop Quer sangue, pá carai, sangue, do pai pro rã, jorra pá carai Sangue, do pai pro rã, comigo a casa cai Não quero que jorre parceiro, quebrada é mais Quebrada é mais pra mim meu mano preto Do RCT a Ceilândia, SMB é o gueto Daquele jeito, parceiro, o outro disse, samambala Da expansão até o bombeiro, pá que encara Falta sangue no hemocentro, hemoglobina Enquanto na samambanha tem sempre a melanina Porque nós é preto de rua, tá ligado Fazendo a rima muito boa, mantendo o improvisado Eu acompanho, tá vendo, nunca apanho Eu sei como que eu faço da lua, tomei um banho Entenda mano, como que agora se é cuzão da lua Eu tomei um banho e trombei com a escuridão Hum, tomou um banho da lua por aqui Depois tava cantando na quebrada Rita ali Sinceramente, tá vendo, esse é o tormento E foi aí que eu vi o sol pedindo a lua em casamento Entendeu? Como cê não consegue pegar É que é tipo Toquinho, mas cê não consegue te tocar Mano, Toquinho na moral é a morte Nuda que não escuta Toquinho, só na Zanorte Por aqui não tem Toquinho A rima invica, aqui não tem Toquinho Só tem Bezerra da Silva A cultura é brasileira Por isso não é parceiro, pai com o Rã Com certeza tá verdadeiro Independente disso eu provo ser freestyler Só vou mandar suporte que eu já perdi o terceiro Então tá entregando antes até de acabar Parece que tocou parceiro, você não quer honrar Sabe por que parceiro? Vou dizer sapatinho Na moral que é preto, luta até o fim Luta até o fim Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Sinceramente, luto até o fim Por isso que eu sou o bicho Não tá entendendo que eu tô de pé Desde a luta de antes de 1500 antes de Cristo Tá fudido Eu tô aqui desde fé É por isso, né mano, que eu morro Não perco meu pé Barulho pra batalha Batalha da melanina merece mais, hein Barulho pra batalha Vocês pediram o terceiro, a vibe é monstra Mas quem acha que foi superior nesse round O MC que terminou, pai com o Rã, barulho a mão pra cima Certo, mas quem acha que foi Nego Paco Barulho a mão pra cima Certo, por vocês Nego Paco Muito barulho pro pai com o Rã Demorou Tchau, tchau 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 Tchau